Olá, estamos de volta, solta essa sirene, Ricardinho, que a gente vai começar a falar de polícia, vai começar agora a ronda policial do nosso programa da comunidade, vai começar. A gente já começa a nossa ronda policial falando dos dois homicídios que foram registrados na madrugada de hoje, em dois casos, né minha gente? Um foi lá no Jorge Teixeira, o outro na Cachoeirinha. Entre os detalhes, é o José de Paiva aqui na tela. Dois assassinatos, Bruno. O último deles ocorreu aqui nesta rua, a Rua das Graviolas, no Jorge Teixeira, na zona leste aqui da capital. Um homem, identificado apenas como Júnior, ele foi executado com pelo menos seis tiros de pistola calibre 380. Segundo informações da Polícia Civil, o Júnior, ele trabalhava como mecânico e teria sido executado em uma dívida motivada pelo tráfico de drogas aqui na área. Porque, segundo a polícia, o Júnior, que trabalhava como mecânico, era usuário de drogas. O corpo da vítima seguiu para o Instituto Médico Legal e ainda aguarda familiares para identificação e também liberação. Agora, Bruno, também. Outro assassinato ocorreu, só que na área da zona sul de Manaus, na Cachoeirinha. Um homem de 25 anos, o Miguel Ângelo Lopes, ele foi executado com vários tiros dentro da casa dele. Isso foi depois que quatro homens armados invadiram a residência. A vítima, segundo a polícia, ainda se trancou no banheiro, mas ela foi encontrada pelos criminosos que executaram o jovem dentro da residência e fugiram sem serem identificados. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga os dois casos, mas até o momento não tem pistas sobre os assassinos. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, José. Ele está vendo o que é tráfico de drogas, está vendo o perigo que traz o usuário de drogas e o traficante de drogas para dentro das famílias? Família toda correndo risco, porque teve gente que tinha que executar o traficante. Olha só o que é. E a gente segue com a nossa ronda policial. Um ex-presidiário de 20 anos foi preso hoje de manhã, suspeito de fazer parte de um grupo que estava assaltando pedestres e rotas do Distrito Industrial, fazendo arrastão ali pela zona leste da capital. Uma das vítimas reconheceu o suspeito, que foi preso depois de ter sido perseguido pela polícia militar. Quem traz os detalhes para a gente na tela? Juscelio Paiva. Juscelio. Olha, Marcelo, as maus assaltantes, eles assaltam pedestres, assaltam ônibus do transporte público, assaltam rota. Esse jovem de 20 anos que está aqui no pátio do 30º Distrito Integrado de Polícia, ele é suspeito de ter feito quase tudo isso hoje de manhã aqui na área do Jorge Teixeira, na zona leste. Ele foi preso pelos policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária, depois de terem assaltado uma mulher. Segundo a PM, era um grupo de pelo menos quatro homens. E olha só, aqui ainda a bolsa de uma das vítimas, que deve comparecer aqui na delegacia, inclusive foi a mulher que também acionou a polícia, mas antes os suspeitos já tinham efetuado um roubo dentro de uma rota que leva trabalhadores para o Distrito Industrial. O jovem foi identificado pela polícia como sendo o ex-presidiário Emiliano Ferreira Neto, de 20 anos. Ele foi preso na área do Valparaíso, inclusive depois de bater a motocicleta que ele estava, na viatura da polícia militar. Olha só, ele tentava fugir com o compasso, inclusive o compasso dele fugiu, mas ele foi capturado e estava nessa motocicleta aqui. Olha só como ficou parte da moto com a batida. E o Emiliano, ele já tem passagem pela polícia, já foi preso, inclusive por roubo, e ele foi apresentado aqui na delegacia. Agora os policiais militares aguardam aí as vítimas comparecerem para que identifiquem o suspeito que foi preso aqui na Zona Leste de Manaus e vai responder agora por mais esse roubo. Aqui o Emiliano, ele falou à nossa equipe de reportagem que não, que não participou de nenhum assalto, que estava apenas levando um dos suspeitos nessa motocicleta. Mas, segundo a polícia, as vítimas o reconheceram também como um dos participantes do assalto ocorrido aqui na Zona Leste de Manaus. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Jusceli. Ele estava levando o assaltante. Aquela velha máxima, quem com o porco se mistura, farelos come. Não tem jeito, farelos come. Eu não estou falando das pessoas que ajudam aqueles que estão em dificuldade, que de repente tem alguma passagem pela polícia. Estou falando daquele que anda com quem está cometendo o crime. Vai levar a culpa junto, porque se você é contra, você não vai andar com quem está cometendo o crime. Então não tem essa história de, ah, eu não sabia, eu não fiz assalto, só estava dando uma carona. Não tem carona para quem é assaltante, dá mais moto. É para acabar, né? Está preso, vai responder processo. O comparsa fugiu, porque não tem amizade nem lealdade na criminalidade. Foge mesmo e ele aí agora está preso e vai responder processo. E a polícia vai puxar a ficha para saber se ele já tem antecedente criminal e o que vai piorar ainda mais a situação dele, se ele realmente estiver. 12h20, um homem de 58 anos morreu na noite de quinta-feira, nessa noite dessa quinta-feira, em um grave acidente na M070. A M070 estava chovendo muito, a gente viu aí que aqui na cidade estava chovendo muito. A M070 ali logo depois da ponte, ali na ponte, ou seja, estava molhada a pista e um grave acidente, o carro derrapou e acabou caindo ali numa ribanceira. E quem vai trazer os detalhes para a gente desse acidente é o Bruninho. O Bruno consegue aqui na tela. Bruno? É isso mesmo, Márcia. Um acidente na rodovia M070 causou a morte do cabeleireiro Obeval Ferreira, do nascimento de 58 anos. Na noite dessa quinta-feira, no município de Iranduba, 21 quilômetros de Manaus. Ele voltava da capital quando o veículo Palio, em que vinha como passageiro, perdeu o controle e capotou até cair em uma ribanceira que divide as pistas duplicadas na altura do quilômetro 9 da rodovia Manuel Urbano, em frente a um condomínio. O acidente, Márcia, aconteceu por volta das 8 da noite e, segundo testemunhas, chovia na hora e o que pode ter influenciado o motorista a perder o controle do veículo. O motorista, identificado como Francisco Dorivan Souza Gomes, foi socorrido e encaminhado para o hospital em Manaus. Já o corpo do cabeleireiro foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Que lamentável, né, Márcia? Eu volto com você no estúdio. Lamentável, Bruno, que a gente ainda precisa noticiar acidente de trânsito com vítima fatal. Trânsito é fácil de conduzir seu carro e é fácil não ter acidente. É só obedecer limite de velocidade, os itens obrigatórios de revisão do veículo, como freios, pastilhas de freios, discos de freio, ver se está com óleo, ver se está tudo funcionando direitinho e, principalmente, está chovendo a ponto de você não conseguir ver nada, mesmo com o limpador, para o carro e espera amenizar a chuva. Não vai correr o risco de tirar a sua vida, de perder a sua vida e perder a vida de quem está do lado do carro ali no passageiro, né? E é o condutor que é o responsável. 12 horas e 22 minutos. Sabe qual é o balanço da Operação Alegoria Proibida aqui na capital? A prisão de 58 pessoas e a apreensão de outros 10 menores. Esse é o balanço. O Juscelio Paiva acompanhou toda a operação desde as primeiras horas da manhã de hoje e é ele quem conta para a gente os detalhes. Olha só, Marcelo Asmar, aqui estão assaltantes, suspeitos de homicídios e também de vários outros crimes aqui na capital. Ao todo, 58 pessoas foram presas e 10 adolescentes foram apreendidos durante a Operação Alegoria Proibida, desencadeada na manhã desta sexta-feira pelo Sistema de Segurança Pública aqui do Amazonas. Ao todo, os policiais civis, militares e também da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas saíram para cumprir pelo menos 200 mandados de prisão e de busca e apreensão. E o resultado foi esse. Mas quem vai passar maiores informações é o secretário da SSP, Bosco Saraiva. Secretário, a operação foi realizada no momento de festas aqui na capital e também no interior do estado. O objetivo, um dos objetivos é realmente trazer a tranquilidade para quem vai brincar e também prender, claro, essas pessoas que já têm passagens, inclusive, por diversos crimes aqui na capital? Olha só, a operação de hoje é uma fase da Operação Alegoria Proibida, que envolveu 800 homens aqui na capital, com mais de 200 mandados de busca e prisão nos variados bairros da cidade. Resultou em mais de 60 prisões. Neste momento, ainda há algumas equipes retornando para a base em razão da forte chuva. Houve prisão de armas, houve armas apreendidas, houve dinheiro apreendido, houve droga apreendida, houve prisão de homicidas, latrocidas e pistoleiros na cidade de Manaus. Só foi possível realizar em razão do apoio do Tribunal de Justiça, do Amazonas. E nós estamos cumprindo exatamente aquilo que foi planejado a partir do dia 1º de janeiro, com esta operação Alegoria Proibida, que irá até a quarta-feira de cinzas, quando, então, uma nova operação será lançada, sempre seguindo com o fito de dar tranquilidade ao povo da nossa cidade e do interior. Muito obrigado ao secretário da SSP, Bosco Saraive. Olha só, Marcelo Asmar, daqui eles serão encaminhados aos presídios na BR-174 e todos ficarão à disposição da Justiça. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelino. Eu só tenho uma coisa para falar para esse bando aí, ó. Tchau para vocês. Tchau, hein? Parabéns, Polícia. Parabéns, Polícia. 12 horas e 24 minutos, você que está do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Hoje é sexta. É dia de achar, Maison Black. Vamos para cá, hein? Bem-vinda, Nilce. Olha só. Tiago, fala para a gente a agenda de shows, patrocinadores aí, quem está acompanhando vocês. Esse é o momento. Posso voltar agora? Aquela nostalgia ao tempo de escola, pegar cola? É, pode, mas agora não. Eu não sei você, eu não fazia isso, eu não. A nossa cola é bem ali, ó, a nossa cola. Minha cola estava aqui, olha, no meu pensamento. Quem é que nunca colou? Eu nunca colei, eu passei direto. A gente confere as respostas. Fere aí. Jonathan que cola, porque ele é jovem, né? Então, vamos lá, fala a agenda. Dia 4 de fevereiro, feijoada beneficente, os amigos da Academia do Leleite. Dia 5, festa privada. Dia 9, estaria em Boa Vista. Boa Vista! Tamo junto e misturado. Tamo junto e misturado. Dia 12, Roda Jazz. 13, Coari. 18, a Banda dos Barbeiros. E 24, Bloco do V8. E aí já tem agenda pra Marcos, Abrilho. Eu acho que é pouco, né? Eita! Não tem nenhuma festa particular pra gente ir, não. Só tem as coisas que tem. Tem, sim, tem a festa privada. É porque a festa particular é legal, porque a gente fica fechando a comida e tudo. Tem muito suco, né? Na verdade, a gente também faz a nossa festinha com muita moqueca, muito camarão, e a carajé. A carajé. E eu não posso deixar também de mandar um grande abraço à minha comunidade baiana e ao ponto da carajé. Tamo junto e misturado. E falar dos meus patrocinadores. Fale. A Academia Atlética Manaus, que se encontra no Clube do Asa. Tamo junto, Angelo Pontes. Sushi, mania japonesa e aquele peixe delicioso na peixaria Poronga. E pra vocês, mulheres que querem cuidar dos cílios e sobrancelha, belo olhar. Isaac Barbosa, tamo junto e misturado meu beck vocal. Vamos jogar pra cima. Vamos ver os cachetinhos. Eu vou pegar o meu sobe de frente. Eu vou pegar o meu sobe de frente. Segunda, a gente volta. A gente volta. Tchau. Atenção, você que tá em casa. Sextou, viu? Sextou. Hoje é dia de festa. Vamos pra zoeira. Você tem que sair, você tem que pegar, tem que curtir. Bora ver quem pega mais. Eu saio, eu pego duas. Eu não fico sem pegar menos de duas mulheres. Bora ver quem pega mais. Assim, ó. Bora ver quem pega mais. Bora ver quem pega mais. Bora ver quem pega mais. Eu pego duas. Bora ver quem pega mais. Bora ver quem pega mais. Bora ver quem pega mais. Busca sucesso no carnaval. Lá, fule assim, ó. Chegou o verão. É carnaval. É carnaval. E eu tô solteiro. Hoje eu vou pegar geral. Chegou o verão. É carnaval. Tira o pé do chão, moçada. Assim, ó. Eu disse, é um papapá. Dois papapá. Três papapá. Um papapá. Dois papapá. Três papapá. Olha lá, olha lá. Assim, eu disse. Ai, 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 ai. Ela tá pegando e eu também quero pegar. Ai. Alô, Clássica Manaus. Deixa ali a poronga. Me dá o salido escarado. Vem. Bora ver quem pega mais. Bora ver quem pega mais. Eu não fico sem pegar duas na noite. É tira e queda. Já não sabe. Norte Produções. É. Um, dois. Um, dois. Eu disse, é um papapá. Dois papapá. Três papapá. Quatro papapá. Um papapá. Dois papapá. Dois papapá. Oi. Vamos jogar pra cima, Made in Black. Chegou o carnaval. Bom carnaval a todos. Curtam na paz. Se protejam. Vem assim, ó. Shake, shake, shake. Vem. Shake, shake, shake. Vem, vem. Eu disse, shake, shake, shake. E shake, shake, shake. Isso é Made in Black. Tem festa no candial. Batuque no cangerê. Eu vou levar o meu timba. É que a samba pra você. Batuque no cangerê. Eu vou levar o meu timba. É que a samba pra você. Vem, vem. Não fique... Nove, dois, doze, cinquenta, sete, quatro. Nove, dois, doze, cinquenta, sete, quatro. Agora que dia nasceu. Bate, bate, bate. Senta a mão nesse coro, Fernando Gia. Levada louca, levada louca, levada louca pra dançar. Levada louca...